Ó Johnny, eu sei que você consegue mandar umas punch Venac contra o Breno's, nego você não vai avante Sabe o que eu faço? Cê perdi a esperança Casado com o rap eu tenho aliança Você tá dançando, mestre rima, bailarina só balança E eu balanço, faço tipo um twin na tua mente Entendeu? Se fudeu, que Breno's rimana agora já bate de frente Ah, então tá bom, hoje mano eu te amasso com a rima Da hora, então cê vai mandar punch em modo Johnny com nicotina Vai vendo que agora você perde pro Johnny Igual fumaça, tu sobe e some Tá ligado que eu acabo contigo, Breno's Se fudeu, que hoje cê tá rimando mais ou menos Meio cheio de canção, mas você vai tomar logo na tua punga Porque você é um otário, não gostou de mim por mim Se eu não peço pra ninguém gostar de mim, eu quero que você vá pra cá do caralho Você falou que você é pagado com o rap, meu mano, tá ligado? Agora que esse aqui é o procedente, quero que você vá casar com o rap Olha só, cara, que mina vai querer você?